Pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que serve essa onda que quebra E o vento da tarde, de que serve a tarde E no dia mais age, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada Se o meu caminho sozinho é nada Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada Se o meu caminho sozinho é nada Se o meu caminho sozinho é nada Pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada 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 Se o meu caminho sozinho é nada